Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego, é sempre um prazer estar aqui com todos. Pessoal, hoje vamos falar de pesca, vamos falar de peixe, na verdade, como limpar peixe, tá? Então hoje nós vamos limpar aqui, o quê? Uma tainha, tá bom? Então se liga nas dicas que depois também nós vamos fazer um vídeo fazendo uma receita dela. Pessoal, é o seguinte, a nossa tainha já está aqui, tá? Tem uma dica, pessoal, que se você vai descamar ou não o peixe, depende da receita. Se for fazer ele assado, você pode deixar com esses camas, é uma das técnicas para ser assado, tá bom? Mas aqui hoje nós vamos descamar. Tá linda a nossa criança aqui, tá bom? Aí Diego, tem os mosquitos, é óbvio que tem mosquitos, a gente está fora, a gente está numa chácara, se estivesse numa pescaria você também teria mosquitos, entendeu? Diferente do apartamento. Só vem, ó, escamadorzinho, simples, melhor do que faca, as escamas delas são danos, ó. Eu sempre acho mais fácil tirar as escamas primeiro e depois ir para a barrigada, porque dá uma firmeza no corpo. Pela pequena confirmação, né? O ré que está dado aí, né? Querido pessoal, acontece muito desses problemas durante a filmagem, entendeu? A cabeça, ó, a cabeça tem, os peixes tem, tem escamas aqui, tá? Boa! Ó! Aê! Boa, tá vendo? Pega, jogar aqui, um light up, depois a gente limpa, um pouquinho de água, facilitar o trabalho. Boa! Ó a coisa linda. Tá vendo? Guelras aqui embaixo, né? Isso aqui é o opérculo, a parte que protege a guelra. Ó lá, como é que estão. Bom, nós vamos tirar por último. Vamos abrir a barrigada? Aqui, é sempre um pouquinho mais duro. Óbvio, com uma faca, tem essa que ajuda. Olha lá, tá vendo? Não tem ovas, ovas e tal é uma delícia, mas se a gente defumar. Isso aqui dá pra fazer comida, pra bicharada. O cachorro, o gato. Ó, dá pra ser feito. Vamos abrir aqui. Arrindo pra mim. Olha só. Tá vendo? Tá bom, eu vou cortar aqui pra arrancar A guelra O pano já caiu no chão Olha lá, você soltou, tá vendo a guelra? A guelra é bom pra usar de risca Tem a mão aqui, ó Calma aí, pessoal Tá vendo? É bom pra você pescar pirarara Olha só Olha aí, gente, que talhada Mentei uma aguinha Só vou fazer o seguinte Vou pegar a mangueira E agora vai facilitar Aqui é o pano Vou assinar a moeda Mostrar aqui inteiro Com o pessoal, por favor Olha lá Dentro dela Tá vendo? Isso aqui pode deixar Não tem mais nada Certinho Pessoal, dica, né? Vai de apresentação Tá? Aí eu vou falar uma coisa No sítio Ligamento até, falecido Vou Fui com meu pai Com as pessoas Não se cortava as nadadeiras, tá? Vou pegar essas escaminhas Que ficaram aqui embaixo Embaixo da nadadeira Dá uma confirmada Não se cortava, né? Hoje você vai numa peixaria Alguma coisa O pessoal arranca Eu não gosto de arrancar Por uma questão de apresentação Tá? Eu acho bonito Até a calda O pessoal corta tudo Eu acho bonito Tá? O peixe se montado inteiro Tá? Olha só como é que ela fica E outra dica Por que que eu gosto Né? Aí sempre Falo muito da sardinha, né? Obviamente Em peixes em geral Quando você for comprar Se você não for pescar Pega com barrigada Com guerra Tudo Porque o peixe que está com as vísceras Né? O que que acontece? Ele estraga muito rápido Então ele não pode ficar muito tempo Ali no balcão Então essa daqui É uma dica de ouro Se você pedir esse Você sabe que o peixe tem que estar Ali fresco Né? Senão não adianta Então, ó Aí está limpado Nossa Tainha Tá? Essa linda Quiser arrancar? Pode com uma tesoura Cortar tudo Você pode Aí é Deferência de Cada um Mas eu Prefiro Desta forma Então está aqui Fácil Rápido Simples, né pessoal? E daí vai ficar aí Vai aparecer o link Se você acompanha no canal E a gente vai fazer uma receita também Com ela Obviamente, tá? No mais Eu espero que vocês tenham gostado Pessoal Como sempre falo Participem do nosso canal Quem não se inscreveu Se inscreva Deixe seus comentários Avaliem os nossos vídeos Lembrando, pessoal Tem a nossa grife de charcutaria Aí A gente manda para todo o país E todos os produtos Nossos patrocinadores Testados e aprovados por nós Tem o link aí embaixo Com cupom de desconto Tá? Eu vou ficando por aqui Meu muito obrigado Grande abraço Até os próximos vídeos Até as próximas lives Até lá Tchau